Na verdade, quando a gente começou, a gente fez o nosso projeto, nosso plano de negócios, uma das ideias era não ter bar, não ter bar. Aí eu vou falar um pouco de mim, assim, pessoalmente mesmo, né? Eu trabalhei 10 anos, cara, fazendo evento, fazendo show mesmo, congresso universitário, não sei se você conhece Conecades, Planeta Guarapa, trabalhava na VEM, a gente fazia esse evento. Então, eu trabalhei 10 anos lá, na parte de marketing, e aí eu tinha um pensamento que era mais ou menos assim, vou tentar resumir para você. A gente fazia evento, produzia evento, ralava para caramba, sabe quem ganhava dinheiro de fato? A banda que ia tocar, que você pagava um cachê, ele ia lá, não cuidava da operação, nem nada, cuidava de fato de fazer o show dele. E eu tinha na minha cabeça, e falava muito isso com os meninos, com os meus sócios, falava, galera, a gente precisa ser a banda do universo da cerveja, entendeu? Ser a atração. Focar numa comunicação, focar num produto, um produto de qualidade, numa comunicação, para todo mundo querer fazer o nosso show, digamos assim. Salve, salve, galera, mais um Jeito Yoga Podcast no ar. Tiagão, obrigado por ter vindo. Para quem está chegando pela primeira vez, antes mesmo de apresentar o Tiagão, só dando uma visão geral, o que é o Jeito Yoga Podcast? Um bate-papo leve, descontraído aqui, a gente troca uma ideia mesmo. A gente fala, a gente tenta sempre agrupar os nossos bate-papos em três pilares, né? Falar de negócio, falar de cultura e falar de comida. E hoje, convidando o Tiagão, da Mito Cervejas, Mito Cerveja, Mito Cerveja, Cervejaria? É Mito Cervejas Especiais, a gente define dessa forma. Cervejas Especiais, e vamos bater um papo sobre verão, sobre cerveja, sobre bebida. Tiagão, que tem uma experiência incrível. Então, irmão, mais uma vez, obrigado pelo convite, se apresente e fique à vontade. Pô, eu que agradeço aí, obrigado. É sempre bom poder falar, conversar sobre tudo isso que você falou, poder falar um pouquinho da nossa história, falar o que são os nossos planos futuros aí, com a Mythos, né? E eu estou aqui representando a empresa, nós somos em três sócios, né? Então, é eu, o Lucas e o Salim. E é isso, vamos embora, falar bastante aí. Cara, eu falo sobre isso também, de vez em quando me chamam para falar alguma coisa, até que um investidor pinta uma oportunidade. E essa é a melhor parte, né? A melhor parte de empreender é poder bater papo, contar um pouco das histórias dos perrengues que a gente já passou. Exato. O problema é que a gente tem um monte de desafio durante a semana, mas isso aqui é a parte boa e vamos que vamos que vai ser bem da hora. Show. Cara, conta para a gente, de cara, de onde veio o nome, por que empreender nesse segmento, como que tudo começou, compartilha com a turma. Cara, assim, a nossa história é bem... Nós nunca, como que eu posso te dizer assim, foi uma mistura de vários fatores, tá? Vou falar assim, foi pela paixão, pela cerveja e tal, não, não foi justamente isso. Foram as coisas que foram se encaixando até a gente chegar onde a gente chegou. Primeiro, em relação ao nome, o nome é... Na verdade, o nome é mais uma consequência do que um... De fato, pensamos no nome e vamos criar isso. Legal. A gente começou produzindo cerveja em casa, né? Fazendo teste e tal, isso tem anos e tal. Quem começou fazendo pela primeira vez mesmo foi até meu pai. E aí, meu pai fazia cerveja em casa e depois a gente começou a tomar lá. O Lucas e o Salim são muito próximos, sempre tivemos uma boa relação de amizade. O Lucas é meu amigo desde a infância, o Salim conheceu um pouco depois, que ele veio de outro estado também. E tomava cerveja lá em casa e tal, e todo mundo botava essa pilha assim, e falou assim, porra, a cerveja é boa, sabe, todo mundo vem aqui, elogia bastante, pô, vamos colocar isso em prática, não vamos? E a gente foi sempre pensando nisso e aí chegou um momento, cara, que a gente falou assim, cara, vamos dar uma estudada nesse mercado aí, vamos entender. E a gente começou a mergulhar no mercado de cerveja artesanal, que é um mercado que vinha crescendo bastante assim e hoje em dia já está crescendo até muito mais. E aí, como é que foi, o que foi que chamou muito a nossa atenção e por que a gente quis de fato entrar no mercado cervejeiro? Eu, principalmente, a gente é muito bem dividido, nós três, assim, né? Até o nosso perfil e até o que a gente faz dentro da Mythos. Eu sou mais focado na parte de comunicação, de marketing institucional, a parte de RH, de relações, assim, eu sou mais focado nisso. O Lucas já é mais focado na parte administrativa, financeiro, ele que cuida, por exemplo, da parte do sistema, do ioga, de cadastro de coisa, de preço, etc, de relatório. E o Salim ficou mais na parte de produção e logística, porque eu sou formado em administração, o Lucas é engenheiro civil, então mexe muito bem com números, assim, ele é fantástico. E o Salim é engenheiro de produção, então, naturalmente, a gente se dividiu bem. E aí, no começo, né, quando a gente estava pensando em entrar, de fato, de colocar o projeto em prática da cervejaria, a gente começou a entender que, tipo assim, que as pessoas, que a gente queria fazer algo com uma comunicação bem diferenciada. diferenciada. Então, começamos a entender o mercado cervejeiro e tentar fazer algo que fosse um pouco diferente, assim, que, como é que eu posso dizer? Todas as cervejarias, se você reparar, elas focavam muito numa pegada, muito assim, como se fosse, se a gente fosse criar, assim, mitos IPA, mitos Hedge, mitos Pilsen. E a gente falou, pô, isso é muito, talvez, vago, assim, porque as pessoas, naturalmente, elas comem com os olhos, elas se encantam mais. Então, a gente resolveu criar alguma coisa que tivesse uma roupagem para focar numa identidade visual muito forte, numa comunicação criativa, sair um pouco da mesmice, assim, e pensar um pouco fora da caixa. Isso vai se refletir depois, quando está até na abertura do nosso bar, que foi tudo o nosso propósito. Então, a gente queria criar uma marca, criar um conceito que fosse promover, tanto que o nosso propósito é promover desconexões para as pessoas do mundo real, que as pessoas tomem a nossa cerveja em momentos de descontração, tudo ligado até com, a gente faz algumas coisas ligadas até à prática de esportes, outras coisas. E aí, a gente queria um nome, estou falando tudo isso, eu falo muito, tá? Com isso você vai me... Vambora, eu estou sem pressa, estou sem hora. Vai me falando aí. Então, a gente queria um nome, na verdade, que ele pudesse ser tipo um guarda-chuva dos rótulos. A gente não queria vender, por exemplo, uma pilsen. A gente queria vender uma... Você vai tomar um nome específico, você não vai tomar uma pilsen. E a gente precisava criar alguma ideia que fosse em cima disso. Aí, a gente desenvolveu um nome. E na época, a gente chegou nesse nome, que era fábula. Por que fábula? Porque a gente criaria uma fábula, a gente pesquisando e tal, específica para cada cerveja, que daria uma roupagem para a gente criar um rótulo, criar uma história e tal. Seria cada fábula. Aí, beleza. Então, e aí a gente pegou e desenvolveu, foi fazendo um plano de negócio sobre isso. E começamos aí, de fato, a estudar o mercado cervejeiro e entender o potencial enorme que tinha. Aí, beleza. Fomos colocando em prática, testando, fazendo receita em casa, vendo. E quando a gente foi registrar o nome no INPI, tinha uma cervejaria de Porto Alegre com o nome fábula. E aí, não deu para registrar. Então, o que aconteceu? A gente nem tinha divulgado, nem criado a identidade visual ainda. A gente estava na parte de um plano de negócio mesmo. Então, a gente teve que procurar um nome que atendesse a esse objetivo nosso, de ter uma comunicação forte assim, e que tivesse a mesma ideia da fábula, entendeu? Seria criar uma narrativa para cada um dos produtos. Exatamente. Cada produto tem uma narrativa específica. E aí, a gente foi pesquisando e chegou no nome mitos. Porque, na verdade, cada cerveja que a gente cria, ela é um mito. E aí, a pergunta básica que todo mundo faz para a gente, ah, mitologia grega, não sei o que. Não, a gente meio que abstraiu disso. A gente pode ter um mito que a gente cria uma história fictícia, como a morena, que depois eu vou falar sobre essa cerveja, ou pode ter também a ver com qualquer coisa. É uma história que a gente conta, é um mito que a gente cria. E aí, então o nome, ele vem para atender um objeto, objetivo de marketing que a gente queria emplacar, entendeu? E aí, a gente conseguiu registrar um nome mitos, tranquilo. E aí, deu para a gente construir tudo isso, entendeu? Muito massa. E, cara, isso é curioso porque lá na Yoga, a gente também tem uma história por trás do nome, né? Mas eu vejo que muitos empreendedores pecam nisso, de às vezes não gastar o tempo devido de idealizar o projeto mesmo, sabe? De pensar no detalhe de como as coisas vão estar conectadas, como que os produtos vão conversar, como que a gente quer se posicionar, como que a gente quer ser lembrado. E aí, acaba caindo na commodity, que é a commodity de, ah, eu sou mais uma empresa de cerveja, eu sou mais uma empresa de sistema, eu sou mais uma empresa de hambúrguer. Justamente porque não tem conexão. As pessoas não... Tem certeza que as pessoas que vão lá na mitos, até pode chegar um outro curioso lá que quer tomar uma cerveja, mas normalmente são pessoas que querem tomar aquela cerveja. Os caras querem... É isso que a gente tenta fazer. Foi exatamente dessa forma. E aí, a gente começou a fazer algumas pesquisas também, entender o comportamento de fato do consumidor. E aí, vou te falar uma situação que é básica com todo mundo. Quando você vai no supermercado, você vai escolher qualquer produto, qualquer produto. Você não escolhe, de fato, um produto, então, não sei o que você conheça, tem uma tradição, você escolhe rótulo. Óbvio que dentro de uma margem de preço ali. Pega o exemplo, vinho. Eu não sou um entendedor de vinho e nada, mas eu vou comprar um vinho, sei lá. Ah, vou comprar um vinho hoje, vou gastar aí 40, 50 reais um vinho, um exemplo. Eu vou chegar lá, se tiver dentro dessa faixa, eu vou escolher o rótulo. Não tem jeito, entendeu? Então, assim, a gente quis fazer muito isso e, paralelamente, um produto de extrema qualidade. Então, o nosso foco maior é um público mais premium também, A, B, assim, no máximo. Porque a gente trabalha com os insumos também, então, teve todo esse lado da produção para ter uma roupagem muito diferenciada para poder tentar conquistar as pessoas nisso. Por isso que a gente não colocou até, foi a primeira que você falou comigo, nem lembro se a gente estava gravando já, se era cervejaria, que a gente chamou de mitos cervejas especiais. Justamente para ter um... para tentar já passar isso nessa ideia. Mas, cara, eu quero voltar num ponto que você comentou que eu fiquei curioso e certamente quem estava de casa também. produzir cerveja em casa. Como assim, cara? Como é que começou isso? Tenho certeza que sem o viés comercial, acho que bem na linha boêmio mesmo, eu gosto, vou produzir, você comentou do seu pai. Como que é isso? É um equipamento específico? Como é que faz para produzir uma cerveja em casa? Cara, não é fácil. Não é fácil. Eu já ouvi falar isso assim, que é um negócio que dá muito trabalho, normalmente não vale a pena, é porque tem que gostar mesmo. Não vale a pena. Não vale a pena, assim. Na verdade, não posso falar que não vale a pena, assim. Vale a pena porque eu estou aqui hoje por conta disso. A gente está onde a gente está hoje por conta disso. Mas no sentido de não vale a pena se você realmente não gostar muito. Porque o que acontece com muita gente com isso aí? Pô, a gente começou produzindo na casa dos meus pais, né? É uma casa, tem um espaço e tal. Às vezes a galera se aventura a produzir em casa, no apartamento e tal. Meu irmão, é briga com a esposa, não sei o quê. Porque você tem que ter um espaço dedicado para aquilo. E a cerveja não fica pronta. Não é igual você fazer um doce aqui que você faz daqui a meia hora, uma hora, você está comendo. É 15, 20 dias para você tomar. Caramba. Entendeu? É, porque tem tudo isso. Então, na verdade, a primeira que a gente fez, meu pai comprou online um kit, assim, comprou uma panela, fez na panela, a gente colocou para fermentar num balde dentro da geladeira que tem que ter temperatura controlada ainda. Então, tem esse fator ainda. Não é só a panela para você fazer, você tem que deixar ela fermentando e depois maturando em temperatura controlada. É uma missão você fazer. Então, tem que gostar bastante, bastante mesmo. E leva duas semanas, duas, três semanas. É, dependendo do estilo, assim, varia um pouco, né? Mas posso te dizer, assim, no geral, de 15 a 21 dias é a média. Tanto que nas nossas produções, a gente calcula pelo menos 21 dias, sempre é. Se às vezes tira antes, beleza. Mas é sempre, na programação, são 21 dias, pelo menos. Massa. Não, fechado. Pontos devidamente conectados. E aí, vamos lá, cara. Da ideia de criei o conceito, idealizei, achei o nome que funciona. Vocês foram direto para o bar? Não. Vocês foram criar os produtos para revender e encontrar os parceiros para distribuir. Foi mais ou menos isso que rolou. É, mais ou menos isso daí. A gente, a gente criou, a gente já tinha uma receita que a gente queria muito lançar, que foi a primeira, que a gente dá número aos mitos também. Tipo, o mito 1 é a morena, que é uma American Pale Ale, que era uma receita que a gente já fazia em casa. E o nome dela, o mito, morena, a gente cria uma história e tal. Tanto que na nossa, na garrafa, a gente começou vendendo só garrafa. Tem uma tagzinha pendurada, contando a história dela. Uma história fictícia, só para conectar mais ao cliente mesmo. A morena não é um... É um morena, a gente criou esse mito porque a cerveja, ela tinha um aspecto assim que parecia a coloração e tudo. E a gente fez um design em cima disso. Então, a gente começou fazendo a garrafa. A gente falou assim, ah, vamos fazer em garrafa. Porque como a gente fazia em casa, a gente, a única forma era envasar em garrafa. Não tinha como fazer muitas outras coisas. E começou vendendo boca a boca, na galera e tal, WhatsApp. E assim foi. E o nosso objetivo, de fato, era fortalecer a marca. A gente sempre pensou muito nisso. De fortalecer, 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 engajar com uma comunicação. O nosso pilar principal sempre foi uma comunicação muito criativa, muito fora da curva. Tanto que o nosso slogan principal é desconecte-se, que é para as pessoas se desconectarem, desconectarem com a gente. A gente veio com muitos conteúdos atrelados a tudo isso para poder ir fortalecendo a marca e encantando as pessoas. E aí, com isso, uma programação de lançamento de cerveja para você poder ir conquistando. Porque com o desafio que você enfrenta quando você está começando a empreender e você não tem nada. Você não tem um bar, você não tem nada. O que acontece? Não tem cliente, não tem dinheiro. É. Você não tem nada. E você tem, na verdade, sua família e seus amigos. Né? Querendo atenção. É. Não é te incentivando, é querendo atenção. Querendo atenção. Aí você lança que nem a gente. Lançou um mito 1. Pô, todo mundo vai comprar no início porque vai te ajudar e tal. Isso é legal, é massa. Beleza. Aí, próxima produção, você vai fazer essa de novo. A galera vai comprar de novo. Beleza. Mas e aí? Você tem que já ter uma novidade para a pessoa poder comprar. E você precisa atingir mais pessoas. E indo, indo. Então, a gente foi tendo que fazer esse trabalho, assim, de formiguinha mesmo. Uma comunicação muito forte, criando uma história, campanha em rede social. Nosso foco sempre foi o Instagram muito forte, assim mesmo. Massa. Para atingir mais pessoas. E até ter uma marca um pouco maior e aí começar, de fato, dar uns próximos passos, entendeu? Muito da hora, muito da hora. E aí, nesse momento, né? Quando é que... Com quantos mitos, mais ou menos, vocês começaram a bater na porta de fornecedor, de distribuidor, de parceiro para revender? Que horas que você acha que saiu de uma ideia de amigos que estava dependendo de outros amigos para poder fazer rodar para, opa, tem dinheiro na mesa aqui, acho que dá para pagar as contas e vamos botar energia nisso porque esse é o nosso negócio. Quando que você acha que essa chave virou? Cara, essa chave virou quando a gente, na verdade, já sabia como... Porque a produção é um gargalo. Eu não posso produzir em casa uma cerveja. Eu não posso produzir em casa uma cerveja e chegar em um bar e colocar para vender. Isso é meio que... Você precisa ter um registro de mapa, você precisa ter tudo regularizado. Tá, legal. É um controle. Então, a gente já tinha estudado quando a gente fez o plano de negócio e foi um dos fatores que motivou a gente caminhar isso. Porque separar assim, assim, pô, então para você começar você tem que investir em uma fábrica? E aí, quanto custa uma fábrica para você investir? Entendeu? Então, a gente entendeu como é que era dentro do mercado e como isso funcionava. Eu não precisava ter uma fábrica para produzir assim. Eu podia alugar uma fábrica. Entendeu? Eu podia começar de uma forma para testar as minhas coisas, crescer, ter um custo do produto um pouco mais elevado, mas ter um custo fixo baixo. Então, a gente começou a... De fato, tem até um nome que se dá isso, que chama produção cigana. Você... É como se fosse um cigano. Eu não tenho... Eu vou rodando de locais e produzindo. Então, a gente começou dessa forma. A gente foi primeiro numa fábrica de Vila Velha lá e produziu um lote pequeno. A gente produziu com registro e tal e aí começou a bater na porta das pessoas. A gente foi e começou a colocar para vender. Aí, com isso, a gente foi depois produzir outra... Lançou outro mito e produziu também. E a gente foi meio que crescendo dessa forma de... Como se fala no mercado civerjeiro, cigana. Alugando locais para produzir. Massa. Hoje vocês já têm um local próprio? Próprio, 100% não. A gente... Porque a produção de cerveja... Vou tentar te explicar assim, sem muita complexidade, até para a galera de casa entender. A produção de cerveja, você precisa basicamente de um sistema de produção, que são as panelas, né? Fala de uma forma simples. As panelas onde você produz ali, você braça, faz a braçagem. E aí, você tira ali a... Como se fosse um... Não é a cerveja, você tira um chá dali, vamos falar assim, coloca no fermentador, que são os tanques fermentadores, para ela fermentar e depois ela maturar. E nesse tanque, ela vai ficar aí, que é esse prazo que eu te falei no início aí, de 15 a 20 dias e tal. Então, o que acontece com isso? Quando você tem um sistema aqui, você pode fazer na panela, abraçar diversas vezes. O que... Qual é o gargalo das indústrias? Você tem que ter o fermentador para colocar ela. Se você não tiver o fermentador, você vai ficar fazendo e vai botar onde a cerveja? Boa. Entendeu? E é no fermentador que passa a maior parte do tempo. É. É o fermentador que é o gargalo, que é um... É caro um fermentador de mil litros, por exemplo, é bem caro. É todo de nox e tal. Então, hoje, por exemplo, a gente tem os nossos fermentadores. Legal. Só que dentro de uma fábrica que é uma fábrica, vamos dizer, colaborativa, uma fábrica que o sistema de produção a gente aluga, produz e coloca nos nossos fermentadores. Deu para entender? Não, total. Então, basicamente, essa forma que a gente foi crescendo, assim, hoje a gente produz, você tem ideia, em três fábricas diferentes, que não são fábricas nossas, mas a gente consegue fazer dessa forma. Porque é bom. Porque é bom para quem é o dono da fábrica. Se eu tenho uma fábrica que está ociosa, assim, eu posso produzir o dia inteiro, entendeu? Só que eu não tenho um fermentador. Se vem alguém aqui, bota um fermentador aqui. Opa. É. E aí eu pago um aluguel, que é bom para todo mundo. Mas, assim, e a gente foi crescendo dessa forma. Massa. Muito bom. E, cara, e a ideia de, assim, você deu um spoiler já, né? Que a loja própria veio depois, né? Foi depois. Vocês passaram algum tempo já trabalhando com distribuidores ali, com parceiros, com bares, restaurantes. A ideia de ter uma loja, era a ideia desde o começo? Foi uma oportunidade que vocês viram no meio do caminho? Conta um pouco sobre isso. Não. Essa é uma pergunta ótima, assim, porque não era. Na verdade, quando a gente começou, a gente fez nosso projeto, nosso plano de negócio, uma das ideias era não ter bar. Não ter bar. Aí eu vou falar um pouco de mim, assim, pessoalmente mesmo, né? Eu trabalhei 10 anos, cara, fazendo evento, fazendo show mesmo, congresso universitário, não sei se você conhece, Conecades, Planeta Guarapa, trabalhava na Vem, a gente fazia esse evento. Nossa. Então, eu trabalhei 10 anos lá, na parte de marketing, e aí eu tinha um pensamento, que era mais ou menos assim, vou tentar resumir para você. A gente fazia evento, produzia evento, ralava para caramba, sabe quem ganhava dinheiro, de fato? A banda que ia tocar. Você pagava um cachê, ele ia lá, não cuidava da operação, nem nada, cuidava de fato de fazer o show dele. E eu tinha na minha cabeça, e falava muito isso com os meninos, com os meus sócios, falava, galera, a gente precisa ser a banda do universo da cerveja, entendeu? Ser a atração. Focar numa comunicação, focar num produto, um produto de qualidade, numa comunicação, para todo mundo querer fazer o nosso show, digamos assim. E aí, a gente tinha essa filosofia. Só que, quando a gente foi caminhando, todo o nosso planejamento foi mudando, porque a gente começou ali na metade de 2019. E quando a gente começou a dar uma engatada, veio a pandemia também. A pandemia sacaneou todo mundo, ferrou com todo mundo, de todas as formas. Só que, durante a pandemia, a gente se reinventou, e a pandemia, no final das contas, nessa ótica, nosso planejamento ali, acabou que tiveram pontos positivos para a gente, porque a gente focou 100% em entregas, e a galera comprar online, e a gente entregar, a gente mesmo entregando, comprando e a gente entregando, fazendo a comunicação. Então, com isso, a gente... E aí, Tiago, uma dúvida, antes de você completar, vendia gelado já? Vendia quente? Como que era essa... Cara, vendia a garrafa quente mesmo. Quente, para a pessoa comprar com antecedência, e teria na sua casa, armazenava. Isso aí. Tá, top. A gente foi fazendo várias campanhas mesmo, várias campanhas de comunicação. E... Então, a gente foi focando nisso, porque o nosso foco era realmente vender para bares e restaurantes. Só que a gente teve que mudar, por conta dessa questão da pandemia. Começou a vender para os clientes finais. É, e começou a vender para os clientes finais, e depois foi diminuindo a questão da pandemia e tal, a gente foi vendendo mais para bares e restaurantes. Só que, cara, foi o que a gente começou, de fato, a sentir na pele, a diferença grande da margem de você vender para um cliente final, e você vender para um bar, para um restaurante. Que é o intermediador. É. Por mais que tenha toda a questão da operação, não sei o que, não sei o que, a margem é muito boa, e além disso, não é só a questão da margem em si. A gente tem uma marca que a gente cuidou tão bem dela, e a gente cuida tão bem dela na construção, que a gente precisava ter esse contato, de passar a nossa marca direto para o cliente, de treinar as pessoas do nosso jeito, porque, querendo ou não, um bar, um restaurante, você está lá, bota cerveja, você é mais um lá, assim, você é um fornecedor lá, é diferente. Então, foi daí, a gente sentindo tudo isso, e analisando todo o cenário, a gente resolveu mudar essa nossa visão, e de fato, cara, é isso, vamos mudar agora aqui, o nosso planejamento estratégico. Aí, no ano passado, no começo do ano passado, a gente começou a mudar, e começou a entender que a gente precisava expandir dessa forma, para ter as nossas lojas próprias. E a gente fez um outro plano de negócio, que foi aí que a chave virou bastante, assim. Massa. E, cara, olha como é que são as coisas, fazendo um gancho aqui com a própria operação da Yoga. É por isso que a gente tem um podcast, saca? Porque, e a gente não está aqui para, sei lá, só para fechar mais clientes. É claro que, hora ou outra, vai ter um dono de restaurante, um dono de uma doceria, de uma hamburgueria que vai achar da hora, vai querer conhecer mais. Mas, é para contar a história mesmo, sabe? Mostrar que, olha, a gente aqui, a gente é gente como a gente, é um negócio que é feito de gente de carne e osso, estamos aqui, a gente tem as nossas convicções. Então, é muito maneiro ver como que vocês, desde a ideia 1 lá do negócio, nunca abriram mão de contar uma história. Isso é do caralho mesmo. de forma alguma, cara. A gente, inclusive, se preocupa muito com isso. É o tempo todo, assim, em contar uma história, e fazer diferente, e ir crescendo, assim, animal. É massa. E aí, beleza, novo planejamento, preciso de mais grana, para abrir loja não é fácil, abrir comércio. E aí, todos os sócios foram unanimidade? Como é que foi convencer a galera? Teve alguém que foi meio contra? Não, a gente, cara, a gente se dá super bem, assim, a gente pensa muito, muito igual. Então, basicamente, as coisas vão acontecendo, a gente vai se tocando, sabe, junto, assim, isso vai rolando. A gente, várias coisas foram acontecendo, a gente teve um investimento grande em máquinas autônomas também, a gente fez, a gente foi meio que cobaia, digamos assim, de um sistema de autosserviço, e a gente ajudou a evolução do sistema, e eles ajudaram a gente também a ter um contato com o público final também, mas era uma outra forma que também a gente não estava presente, era um outro contato do cliente direto com o produto ali. E as coisas, de fato, foram acontecendo. E, aí, tem uma outra coisa engraçada, que a gente começou a ter um gargalo, que era, como a gente foi crescendo, assim, a gente estava já com vários locais, parceiros e tal, que era a Câmara Fria, porque, falando um pouco da cerveja, aqui agora, para chegar nesse ponto aí, a cerveja, todo mundo já deve ter escutado, assim, ah, o barril, principalmente o barril, ah, eu peguei o Chop Brahma, o barril, ele dura três dias, quatro dias, não sei o que, tem essa história. A cerveja, ela, não tem diferença da cerveja de garrafa, e da cerveja do Chop, vamos dizer assim. O que é a diferença, é se a cerveja passa por um processo de pasteurização ou não. Quando você vê uma cerveja lá na prateleira do supermercado, dentro da garrafa, ela pode ficar ali, porque ela foi pasteurizada, ela passa por um processo, para poder matar a ação da levedura, para ela não continuar refermentando ali, modificando o produto. Certo? Então, ela chegou no estágio final dela, e ela tem vida útil mais longa. É, tem uma vida útil mais longa, fora em temperatura ambiente. Fora de temperatura ambiente. Porque a levedura, basicamente, no calor, ela trabalha, entendeu? Então, porque na verdade, a levedura, o que ela faz? Ela come o açúcar e transforma em álcool. Então, é isso que faz o processo aí, de fermentação da cerveja. Então, se você tiver uma cerveja, se você deixar uma cerveja aqui, se você deixar uma garrafa de cerveja aqui, sem ser pasteurizada, deixá-la no calor aqui, ela pode explodir, cara. que loucura. Já explodiu vários com a gente, no início que a gente estava testando. Porque ela vai, vai soltando, vai liberando mais CO2, explode. Explode, explodiu no carro, é doideira. Caraca, que loucura. Por isso que tem que ter um controle grande. E o barril de chope... E aí, só deixa a gente, esse lance do pasteurizado, o que é uma cerveja pasteurizada? Ela sofre algum processo para ela parar de fermentar? É, é um processo para parar a ação da levedura para ela poder ficar exposta em temperatura ambiente tranquila. Entendeu? Por isso que tem prateleira e tal. Não sei se você... Já viu lata de cerveja que está na moda, assim, uns latões de cerveja artesanal e tudo que só fica, só fica dentro de freezer e tal, são cervejas não pasteurizadas. Quando você compra um grauler, é cerveja não pasteurizada. Por isso tem que deixar em temperatura... Resfriada. Resfriada. Exatamente por isso. Entendeu? E aí, essas não pasteurizadas, que seja das latas diferentes e tal, aí ela... Essa tem uma vida útil menor, tem que ser consumida mais rápido. Não, se ficar dentro da... Se ficar dentro de um freezer, de uma câmera fria, dura muito. Que é aí que foi o nosso gargalo. Por quê? O chope, ele não é pasteurizado. Não é pasteurizado. Tem chopes pasteurizados aí, tem algumas cervejarias grandes fazem, mas modifica e tal. Então, todo chope que você toma aí, basicamente cervejaria artesanal, é o produto ali mesmo sem estar pasteurizado. Então, o que acontece? Você produz na fábrica, vamos supor uma produção de mil litros, dá em média aí, sei lá, 32 barris de 30 litros. Você tem que botar eles num lugar armazenado, é... uma câmera fria de um espaço, aí depois não cabia mais, aí a gente teve que ir pra outro. A gente rodou uns 5 locais assim, até chegar de fato lá no nosso ponto, onde é hoje, na Mata da Praia. Que a gente já estava fazendo um plano de negócio, a gente estava vendo até outros locais, só que acabou que a gente conseguiu, lá tinha uma câmera fria de um parceiro nosso lá, que estava... não estava sendo utilizada 100%, a câmera fria é grande, a gente alugou essa câmera fria, e lá a gente, pô, teve a sacada de fazer ali mesmo o nosso bar. E tudo foi convergindo, cara, impressionante, assim. Foi tudo acontecendo mesmo, porque tinha que acontecer. E aí a gente... E isso encaixou totalmente dentro do plano de negócio que a gente estava fazendo. Porque a gente... O shopping tinha que ficar sempre em temperatura controlada. Aí a gente bota na câmera, aí, ah, vamos entregar a semana, tem que entregar pra esses locais e tal. Aí pega na câmera, já leva direto pro local. Entendeu? E nisso se organiza, porque 20 dias antes tem que começar a produção, porque senão não fica pronto e... É uma loucura. É uma loucura. Rapaz, os caras... Servei... É, gente, vocês estão achando que é só chegar no bar lá, na torneirinha, e servir no seu copinho aqui que eu ganhei, tá? Acompanha aí, ó. Ganhei um boné do Thiagão top. Tem um nome específico pra esse tipo de copo? Esse aqui se chama o pint, é, pint em inglês esse aqui. Ele é maior um pouco, né? Aqui o pint tradicional tem 473 ml. Ah, boa. É, esse aqui é o pint em inglês que ele tem 590, se eu não me engano, é 590. É que eu vou levar ele hoje lá pra tomar meu chopinho. Na mídia. Muito bom. Top. E aí você falou um negócio engraçado, que é assim, porra, cerveja é uma parada que todo mundo fala assim, ah, você trabalha com cerveja, é bom demais. Cara, quando você tá dentro, qualquer negócio, você começa a ver que tem várias coisas assim, fala, porra, Salim que fala muito, como ele cuida mais da parte de produção, ele fala, é, pessoal, ele sempre fala isso, o pessoal fala, é, cerveja deve ser massa, né, tomar cerveja, isso que é, mas às vezes você vai no final de semana, toma cerveja, não sei o quê. Aí segunda-feira de manhã que você fala, tem que provar a cerveja, nove da manhã, segunda-feira, é legal? Nossa. É foda, cara. Não é todo momento assim. Chega final de semana, o cara só quer saber de vinho e ginho, não quer saber de cerveja, não é foda. Vou chegar na parte do drink depois também, que é interessante. E aí, então assim, tem tudo isso, sabe? E a produção da cerveja, eu acho ela mais complexa de qualquer, sei lá, é porque eu não conheço todas para poder falar que é de todas, mas assim, é uma das mais complexas, porque não é você produzir, tá aqui, tá pronto, fiz hoje aqui. Meu irmão, é isso aí, tem que fermentar, você tem que ficar acompanhando, que pode dar problema na fermentação, problema na maturação, tem que fazer o dry hopping, etc e tal. Já aconteceu de vocês perderem um tanque inteiro? Já, já algumas vezes. É um prejuzaço. Algumas vezes. 30 barris bicho. É um prejuço gigante, já algumas vezes. Porque, até porque a gente mantém, mantém um padrão bem rigoroso assim, e já tivemos que jogar no ralo mesmo. Surreal, né? Surreal, mas faz parte, acontece. Mas, o bar está lá, cara, o que muda na rotina dos sócios? Agora atende ao público, hora de funcionamento, o pessoal vai lá, o que mudou? Você comentou aí, conta um pouco de como é a dinâmica do bar. Chega, compra ficha, não compra, tem garçom, tem mesa, como é que é? Vou te explicar. aí, quando a gente, de fato, resolveu o plano de negócio e tal, antes de explicar exatamente a sua pergunta, qual foi o nosso pensamento, assim, sempre nessa ideia de fazer algo diferente, se eu te falar assim, como é que são as cervejarias normalmente? Todas as cervejarias, na nossa concepção, se focaram num público muito nichado. Quando você fala de cervejaria artesanal, qualquer lugar, vê se não é isso que vai vir na sua cabeça, assim um pouco, um local meio industrialzão, galera rock'n'roll, barbudão, canecão, motoqueiro, um rock no fundo, não é isso que vem na sua cabeça? Então, e aí, a gente se perguntava assim, tá, por que tem que ser isso? É legal, não estou falando que a gente não goste disso, a gente gosta disso também, pô, mas muitas vezes, eu queria levar a minha noiva para um lugar de cervejaria, era muito mais passagem do que de fato curtir o local, porque não era muita pegada dela, e a gente percebia isso em muita gente. Então, a gente pegou e criou um local, você tem que ir lá conhecer, inclusive. Eu vou tentar conhecer a minha esposa aí hoje, eu já estou falando sério, mas beleza. Bora lá. Tentar fazer um local diferente disso, tanto na arquitetura, quanto na proposta, um local, uma arquitetura um pouco mais minimalista, clean, tanto que a nossa loja, ela parece até mais uma loja assim, de roupa, tem umas prateleiras com os produtos, que a gente investe bastante em itens e acessórios, do que uma cervejaria mesmo. E proporcionar um ambiente diferente, a gente só serve em taça, por exemplo, não usa outro tipo de copos tradicionais, a forma de comunicação, a forma de apresentação, então a gente criou, quis criar um ambiente diferente. A gente toca música de rock? Toca também, mas toca por reggae, MPB, música lounge, de tudo assim, um ambiente um pouco mais eclético, digamos assim, por ser uma cervejaria, entendeu? Massa. E aí, certamente daí, vem a ideia de diversificar um pouco o cardápio. Tem alimentação também? Isso. A gente tem um parceiro de alimentação, que é da loja lado, hoje a gente atende, na verdade, a gente atende tudo junto hoje, a gente até unificou dentro do sistema, pelo nosso mesmo, e tem, e aí foi um parceiro que montou junto com a gente, ele começou junto com a gente, para poder, porque a gente não tem experiência com comida e tal, mas ele tem empanadas, ele tem algumas outras frituras, faz umas carnes na parrila também, algumas coisas que combinam com essa pegada de cerveja. E aí, e foi assim, aí começou o bar. E aí a pergunta que você fez, a questão da dinâmica, vieram grandes novos desafios, porque, porque a gente, até hoje, a gente nunca foi focado só na cervejaria, nós somos entre os sócios, cada um tem uma outra ocupação também, e quando você tem um bar, você tem um local, naturalmente você tem um outro compromisso ali. E aí, com toda essa estruturação, a nossa visão não é, de fato, ter aquilo ali, vamos focar nisso aí, aquilo ali, mitos e acabou. não, aquilo ali é mais um braço da mitos, porque a gente continua vendendo online, fazendo chopeira para eventos de delivery, atendendo bares, restaurantes, contando histórias, criando, criando sempre, depois eu vou explicar rapidamente como é que a gente faz a nossa campanha de lançamento dos mitos. Então, a gente quis estruturar tudo ali, e colocar uma equipe, treinar a equipe bem, estruturar tudo, para poder andar sozinho, para a gente poder também crescer, e crescer em todas as áreas, replicar, abrir outros locais, o nosso planejamento, agora a gente está já fazendo um outro planejamento, já para esse ano, tudo, porque a gente quer crescer de outras formas também. Então, a nossa ideia, de fato, até hoje a gente está bem envolvido lá, agora que a gente está começando a ter um fôlego maior, que está com uma equipe melhor, já está bem treinada, galera, porque é difícil, assim, você também, claro, entender de fato da cerveja, saber vender bem. É, e é o que você falou, antes tinha um bar, ou um restaurante vendendo sua cerveja, ou tinha uma máquina autônoma vendendo, você sentiu falta de ter o tete-a-tete com o cliente, agora você tem o tete-a-tete, só que tem um problema de treinar as pessoas, para poder fazer o tete-a-tete bem feito, porque se faz mal feito, é problemaço também. Exato. Só perrengue, né, bicho? Só perrengue, E a gente precisa, até, como eu falei, agora que a gente está começando a ter um fôlego maior, porque, pô, a gente está com uma equipe bem legal lá, a galera está massa, a gente fazia plantões, né, nós somos em três, a gente dividia as escalas, assim, cada dia um estava de plantão lá, então... Quando que eu vou ter um final de semana ali, falta três semanas? a gente tinha lá, tinha um calendário, a gente fazia, tipo, dois meses para frente, e aí já ia se organizando, quem tinha compromisso ia jogando, tudo bem organizado, para... Mas, mas assim, mesmo que você está um lá, está todo mundo, a gente está o tempo todo os outros olhando lá no yoga, vendo como é que está e tal, vendo o tempo todo. E conta um pouco disso, você comentou que vocês inauguraram já, com o sistema, cara, qual que é a sensação de saber que o negócio está sendo bem cuidado, tem tecnologia, você abre o seu telefone, você vê o que que vendeu, o que que gastou, como que é essa sensação? Cara, pô, é sensacional, eu fico até brincando, que eu falo assim, cara, eu preciso, eu vou, às vezes, até bloquear aqui no final de semana, não vou entrar, porque, cara, você tem acesso a tudo ali, você quer ficar vendo mesmo, você fica até querendo ver o tempo todo, você consegue controlar tudo, você consegue ver de fato, pô, a gente tem, aí a gente cria um processo, em cima disso, para a equipe ser bem trinada, fazer o relatório lá, fechar, mandar no final, então, cara, você tem uma facilidade, assim, de ver tudo instantânea, é, ajuda muito, ajuda muito, tanto, tanto nas estratégias também, entendeu? De lançamento, do que que está vendendo, que, exatamente, que aí, a nossa, a nossa ideia central, assim, agora, tendo um fôlego, de não ficar muito na operação ali, é usar, de fato, o yoga, para poder ajudar a gente, nas outras campanhas de marketing digital, que a gente vai começar a atacar, entendeu? Massa. Que é isso que, assim, que vai fazer a gente crescer ainda mais. E se tiver algum empreendedor ouvindo a gente, que acha que é normal ele ficar com papel e caneta, se ferrando, sem nada de tecnologia, está errado. Não, esquece, esquece. Não dá. Massa. E como é que lança? Conta para a gente, quando vem novos produtos, como que se cria essa narrativa, esse desejo, esse escassez, do que você puder falar, não vai também, abrir, entregar o ouro, mas, conta para a gente, como é que são os lançamentos dos mitos? Mas, é legal falar, porque, quando você chega lá, no nosso espaço, no cardápio lá de cervejas, a gente tem lá, 12 torneiras, né? Então, ou seja, sempre tem 12 cervejas lá. Só que nem sempre são as mesmas duas de cervejas. O que acontece? A produção, como a gente estava falando, é complexa. Você tem que, ah, fazer essa aqui, qual que vai fazer depois? Aí tem que escolher, às vezes, qual vai ficar um tempo, um tempo maior sem voltar. Então, tem toda essa gestão. E aí, paralelo a isso, a gente só lança oficialmente, como um mito, que é aquilo que eu estava falando, quando a gente está com uma receita, e fala, pô, agora a gente chegou na receita final. Porque você faz a cerveja também, você fazer uma cerveja nova, cara, é um, você está, tudo bem que você tem, estudo, você tem muita coisa. É um experimento. É um experimento. Tanto que a gente chama, aí a gente tem o que a gente chama de mitos lab, que são receitas de laboratório. Então, o nosso cardápio, ele é dividido em dois cardápios, em duas partes. Os mitos oficiais, que já foram lançados, e os mitos lab, que são as receitas de laboratório, que ainda não são um mito, entendeu? Ela tem lá, ela é uma, a gente está lá com uma, uma session New England IPA, está lá no cardápio, mitos lab, session New England IPA. Ela ainda não virou um mito. E o que a gente faz com isso? A gente, quando a gente não tinha o bar, a gente, todo mundo que comprava essas cervejas mitos lab, a gente tinha um rótulo específico, a gente escrevia a mão no rótulo, para dar uma pegada bem laboratória, assim, mandava um, a gente mandava um link, a pessoa preenchia um formulário anônimo, para poder dar o feedback para a gente. Massa. A gente criou tudo isso, e aí com os feedbacks das pessoas, a gente evoluindo a receita, até chegar e transformar um mito. Então, a gente meio que tem um processo. A gente lança uma, uma cerveja de laboratório, as pessoas avaliam, ajudam a gente a, a, a evoluir ela, para a gente poder lançar oficialmente, entendeu? Então, a gente faz esse processo aí. Porque quando a gente lança um mito, aí a gente faz uma campanha muito forte mesmo. A gente faz, a gente desenvolve um rótulo, contrata um ilustrador mesmo, para fazer o desenho que a gente quer, a gente faz um briefing da ideia, cria a história. Tanto que, pô, a gente tem vários, vários rótulos assim, que são, tem as histórias sempre inspiradas em alguma coisa. A Morena foi a primeira, depois a gente fez a Gaia, que era tipo, a pegada de natureza. E da Gaia, a gente fez três versões da Gaia. A Gaia Premium Lager, que é a nossa mais tradicional, a Black Lager e a Hop Lager. Elas têm um rótulo igual, que mudam só as cores e tal. Massa. E aí vai, não, criando... Mil coisas, né? Mil coisas. E aí, disso que você falou, certamente tem, os clientes que querem participar do processo e fazem questão de experimentar as Mythos Levem. É. Isso aí. Eles querem, a galera quer... Tem que criar um nome pra isso aí, bicho. Os caras são os embaixadores da U. Porque... Então, isso vai vir no programa de fidelidade dentro do Yoga. Ah, o Lager. Que é um dos passos que a gente pretende implementar. Então, quem estiver vendo aí, que vai lá no nosso bar, ou já vai, ou ainda vai, a gente vai lançar, em breve, um programa de fidelidade pra galera que vai ter um relatório lá de quanto os clientes... É importante, e quem usa o Yoga, cadastra o cliente lá no final, fechar o pedido, pra você saber, você ter dado. O que mais vale pra gente é os dados da galera mesmo. Total. Pra gente fazer esse programa de fidelidade, pra envolver cada vez mais as pessoas. Pô, se eu vejo lá que o Vinícius tomou tantos chopp do Mythos Lab e tal, porra, eu vou pegar e vou falar aí, tá aqui no lançamento dela, vou fazer alguma coisa pra ele. dar um pro cara lá uma... Não, muito maneiro. Tô falando muito já aqui, vou dar uma segurada. É, tô aí, dando todos os spoilers do mundo. Mas é legal, mas quem vai lá, pode saber que vai, tem um programa de fidelidade, porque a gente tem uns clientes bem fiéis que perguntam isso pra gente bastante. Pô, como é que vai ser? Eu venho aqui toda semana, tem cliente de volta do dia quase, cara. Que massa. Entendeu? E tem que ter um benefício, tem que dar, tem que ser, tem que dar, a gente sabe disso. E como é que faz pra encontrar vocês? Agora é a hora. Pelo Instagram, loja física, escuta todas essas histórias. Cara, o nosso principal vitrine assim é o nosso Instagram mesmo, é Cervejas Mitos. Lá que a gente fala tudo, tudo. É o nosso principal canal de comunicação mesmo. E no nosso ponto lá na Mata da Praia também. Né? Mas no Instagram a gente tá, a gente é bem ativo mesmo, a gente comunica tudo lá. Bem da hora. E aí como você falou, projetos, expansão, crescimento, dá pra prometer alguma coisa aí pra esse ano de 2023 pra galera? Então, principalmente a gente, inclusive a gente fez um lançamento ontem, novo lá no bar, que a gente sentindo a necessidade de sempre essa melhoria contínua na experiência do cliente, a gente lançou uma carta de drinks, a gente fez até uma reforma, tem drinks clássicos e autorais, os autorais obviamente tem alguns mesclados com cerveja, tem drinks só com a espuma da cerveja, a gente contratou uma consultoria também, porque a nossa pegada é cerveja, a gente contratou uma consultoria, fez uma carta de drink pra gente, a gente lançou ontem oficialmente, então assim, é uma novidade, que agora essa espuma já estava previsto isso, lançado a ter drinks lá, e a gente pretende de fato investir mais na experiência das pessoas no nosso bar lá, a gente vai lançar, a gente vai lançar um novo programa de delivery agora também, que a gente, também vai estar linkado, inclusive a gente quer lançar pelo próprio, quer não, a gente vai lançar pelo próprio yoga, pra poder soltar, porque a gente tinha uma outra plataforma que a gente usava de venda programada, que a gente desativou, tem um tempo, pra estruturar e lançar agora, então vai ter o delivery, o programa de fidelidade, que vai estar atrelado a tudo isso, e expansão também, de mais parceiros, fazer mais eventos particulares, a gente faz muito, a gente faz muito evento particular também, aluguel de chopeira, com barril e tal, e isso a gente nem divulga tanto, a gente vai criar uma campanha mais forte ainda disso, e novas unidades também, é a nossa ideia. Mas hoje, se não puder falar, pode guardar com suspense, que não tem problema não, o pessoal vai ficar com vontade de saber, vai querer ir lá visitar, o que representa a loja física da receita dos demais canais? Dá pra falar ou sensível? Cara, você que manda? Dá pra falar, meio a meio. Tá meio a meio já, massa. E pra vocês eu vejo que é importante esse contato com o público final, então ver a loja crescendo, ganhando relevância. Sim, com certeza, porque tendo contato com a loja física ali, você também cresce em todos os outros braços, aluguel de chopeira pra evento, a compra online, tudo isso vai crescendo. A pessoa vê lá, toma quando vai em outro local que a parceira tem, vai criando toda essa conexão. Ativa na própria loja, depois o cara quer consumir no outro restaurante. Exato. Muito massa. Cara, enfim, sem palavras, parabéns pelo projeto. Valeu. Tenho certeza que a gente conseguiu aqui, desde o empreendedor, que tá lá no ramo de bebidas e precisava de inspiração, porque tá passando perrengue lá, disputando com Brahma e Heineken, e falou, porra, velho, essa é a visão, não dá pra ficar brigando com esses caras. Não. Coisa de maluco, esquece. Animal. Sei que muitos consumidores também certamente gostaram do conceito, da ideia. E quem tá de fora do Espírito Santo? Como é que faz? Então, essa é uma pergunta que a gente recebe muito, principalmente na rede social. Hoje, o que a gente faz? Sendo bem sincero, hoje a gente envia, faz a venda direta ali no tete-a-tete, manda por correio, alguma outra forma de envio. Mas a nossa ideia, um dos projetos, é ter um e-commerce. A gente tá investindo em latas agora também. Massa. Porque o mercado, você regera, tá caminhando cada vez mais pra lata, porque a lata, sem ser pasteurizada, tudo cadeia de frio mesmo, igual eu tinha explicado. Porque a lata, ela é de fato, o formato que mais mantém a qualidade do produto ali. Não tem nenhuma incidência de luz, não tem nada. Então, a gente tá investindo bastante nas latas agora. E a nossa ideia é desenvolver um e-commerce pra poder mandar pra todos os lugares mesmo. Então, é um dos projetos aí. Muito massa. Se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer no segundo semestre também. Mas, mas estamos, vamos ver quando que vai, quando que vai. Muito bom. Eu não sei vocês, mas eu hoje mesmo já vou lá com o meu bonezinho experimentar essas cervejas especiais. Quantos mitos já? Lembra de cabeça? Vocês têm? Sei. Mitos oficiais mesmo, a gente tem nove lançados. Massa. Tem mais, porque a Gaia é um que tem três, aí varia um pouquinho, então teoricamente tem mais, assim, um pouco. Mas a gente vai lançar um novo aí, um novo que tem até uma identidade bem legal, depois aqui eu vou mostrar pra vocês, logo depois do Carnaval. e esse ano a nossa meta é lançar aí pelo menos seis mitos oficiais mesmo, os novos, né? Mas as lab que a gente chama é praticamente toda semana tem nova. Toda semana tem nova. Então, pra concluir, é uma parada interessante de falar pra, principalmente pra quem é empreendedor aí, tem um espaço. A gente vive numa cidade, que não é uma cidade que tem turista, né? Não é igual você ir no Rio de Janeiro, no Belmonte ir lá, que são pessoas diferentes todos os dias. O Carioca não vai muito lá. Então, o que que acontece? Se você tiver sempre a mesma coisa, você, a pessoa cansa. Então, toda essa estratégia que a gente faz de uma comunicação sempre novidade, todo dia, todo dia e tal, é cansativo pra gente, mas ao mesmo tempo, você tá com as mesmas, você tá falando pras mesmas pessoas, mas trazendo coisas novas pras mesmas pessoas. Se você ficar, se você ficar sempre na mesmice, ah, muita gente fala assim, ah, não tá dando movimento, ah, não tô vendendo nada, mas o que que você tá fazendo diferente também? Você tem que fazer coisa diferente o tempo todo, o tempo todo. Às vezes as pessoas querem ter o movimento pra depois fazer alguma coisa diferente. Exato. E é o contrário. Aí tem gente que acha assim, ah, não, fidelizar, porque ele gosta assim, ele gosta disso também, mas uma hora ele cansa, porque ele viu uma parada nova, ele prova, ele vai ficar na outra. Mas se você tem umas paradas novas aqui, quando ele tá vindo, que ele gosta, ele vai ver essa aqui também. Aí, de vez, quando ele vem pra essa, aí depois ele volta pra outra, daqui a pouco tem outra. Entendeu? Essa é a parada. E sempre gastando com você. É. Exatamente. Entendeu? A aula, muito massa. Então o lance é esse, sempre novidade, sempre investindo em inovação, inovação o tempo todo. A nossa cabeça de nós três lá é o tempo todo assim. É isso, né? Chega de dar dinheiro pros artistas lá nas festas e agora vamos criar a nossa própria história. Vamos criar a nossa história aí. Nossa. Irmão, obrigado. Valeu, Vinícius. Tamo junto. Espero que a turma tenha gostado. Então vou deixar aí você falar a última palavra, mandar um abraço pra quem quiser, pros sócios, pra turma toda e fazer o convite pra turma acompanhar vocês. Show não. Primeiro aí agradecer a vocês aí, todo mundo aí, pelo convite, né? Sempre legal poder contar a história. A gente fazer quatro anos de mitos, então assim, parece que passou voando assim, mas cara, agradecer os meus sócios que a gente, pô, sempre junto, sempre pensando em crescer mesmo, sempre com um pensamento a longo prazo. As nossas famílias também que tem que aguentar bastante a gente falando de cerveja, a gente... Porque sempre que a gente lança uma parada nova, a gente faz a galera toda sempre lá e tá todo mundo lá sempre apoiando nossos amigos, familiares, todo mundo. Ontem a gente fez o lançamento dos drinks, aí, pô, vamos lá, tem que movimentar, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, pô, sem todo esse apoio que a gente tem, a gente não estaria aqui nem perto, assim. E... E é isso, convidar todo mundo que quiser conhecer, a gente fica lá na Mata da Praia, na terceira rua ali atrás do Hotel Aruan. Chega lá, pode me procurar, procurar o Salinho, o Lucas, trocar ideias, empreendedor também, quiser bater um papo, qualquer coisa, a gente tá sempre disponível, essa troca de informação é sempre válida pra gente. Isso é isso. Parabéns, irmão, parabéns pelo projeto de inspiração. E é isso, Sargento Yoga Podcast, muito obrigado mais uma vez pela audiência, tamo junto. Valeu! Valeu!